Música Bom, hoje é o dia 25 de abril, é o Dixi comemora o dia do contabilista e eu estou aqui com Adalberto Aniceto, que representa então o empresário contábil, que é quem recebe essa homenagem hoje aqui na câmera, né Adalberto? É Malu, olá, olá a todos. Então, dia 25 de abril, bem no meio do imposto de renda, na última semana, né? A gente recebe essa homenagem, como você falou, é uma lei nacional e em São José do Rio Preto tem uma lei municipal também, que homenageia o profissional da contabilidade, todo aquele que é formado, né, técnico ou em ciências contábeis e que tem o seu CRC ativo, esse é o nosso homenageado de hoje. Bom, tem o que se comemorar? Bem, eu falo que a classe contábil é uma profissão que ela não cai de moda, né? Eu atuo na área há praticamente 30 anos, né? E a gente sempre ouve falar que a profissão está caindo, está diminuindo, mas eu sempre, cada vez mais, me sinto mais valorizado, mais exigido dos meus clientes, né? Então, basta que o profissional, o contador, ele saiba se impor perante o empresário e mostrar para o empresário que ele está ali para ajudar. Hoje a câmera homenageia todos, né? Mas, sempre, alguns nomes são escolhidos para vir aqui à frente. Hoje tem três nomes, como foram escolhidos? Bom, primeiro que eu costumo brincar, né, e até sempre falo no meu discurso, que nós homenageamos, em média, 4.500 contabilistas, que são os contadores da nossa região, da região do São José do Rio Preto, né? Abrange quase 80 cidades. E não dá para homenagear todos. Então, nós escolhemos três que representam. É criada uma comissão, e essa comissão, ela apresenta nomes para a diretoria e os feitos dessas pessoas, o que cada um já fez pela classe contábil, para engrandecer, né? Bom, então, parabéns a você e a todos os outros 4.500. Obrigado, Malu, obrigado a todos. Bom, e hoje, dia do contabilista, representando todas essas mulheres maravilhosas que fazem contabilidade, está aqui a Kelly de Melo, que você já tem no DNA, você é filha do Acácio, todo mundo conhece, é do CRC, mas você também tem uma carreira ali desde o comecinho com o teu pai, deslanchando sozinha também, né, Kelly? É, sim, eu comecei desde os meus 11 anos de idade, né? E fiz ciências contábeis, fiz uma pós-graduação em auditoria e perícia, participei do CRC jovem, sou diretora social da Sescrip, sempre estou batalhando, e hoje estou prestando consultoria financeira na área de franquias. Então, parabéns para o dia do contabilista. Muito obrigada e parabéns a todos os contabilistas, principalmente as mulheres. Bom, e da região a gente tem aqui de onda verde o Mauri Marinho, com a sua esposa Ellen, e você, eu entendo, você teve duas profissões, professor de história, contabilista, e está aí, escolheu ser contabilista no final. É, Malu, no final eu fui contabilista, eu fui professor 10 anos, né, ao mesmo tempo que eu licionava, eu montei o escritório em 95, como não dava para depender do escritório, só do escritório no começo, eu fiquei fazendo as duas coisas até 2000, 2001, né? Aí eu parei de licionar, fiquei só com o escritório. Ellen, receber uma homenagem faz o serviço no dia seguinte ficar ainda mais, mais valorizado, mais importante, porque você tem que fazer por merecer aquela homenagem, né? Com certeza. Eu trabalho junto com ele, então eu estou do lado dele o tempo todo. É, trabalho comigo. Aí amanhã, com certeza, vai ser um dia mais gostoso para trabalhar, né? E ser escolhido para receber esse prêmio aqui, porque você é o contador da região que está aqui, são 4.500 em toda a região, é importante? Claro, é gostoso. Estou representando todos da região, né? Então a gente fica lisonjeado, contente, alegre, muito contente mesmo. Música Bom, e um dos homenageados, o Kleber Marques Pereira, junto com a sua esposa Patrícia, eu entendo que você começou de bicicleta lá atrás mesmo, do jeito que deve-se começar. Como office boy, aprendeu tudo de escritório? Tudo, desde da cozinha, da rua, a todos os departamentos de um escritório. Você levava lá os DARF nas empresas de bicicleta? Levava os DARF, recolhia os dinheiros para fazer o pagamento nos bancos, buscava notas, levava, tudo, 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 serviço de rua, e bicicleta, Rio Preto. Não é pequeno não, hein? Então, Patrícia, muito orgulho desse marido recebendo essa homenagem hoje? Ah, com certeza, né? A gente sempre fica orgulhosa. Que está batalhando desde cedo, né? Então, a gente é muito orgulhosa. Então, gente, parabéns por essa homenagem. Obrigado. Música E o senhor Manuel de Oliveira Maia é presidente da Federação dos Contabilistas do Estado de São Paulo e nos deu a honra de vir aqui no Dia do Contabilista, vir até Rio Preto, prestigiar os colegas. É, uma honra mesmo. Me sinto orgulhoso em estar nesta cidade, que eu tenho muita convivência aqui, porque eu tenho amigos, parentes, né? E eu dispensei outros espaços para estar comemorando hoje. Fiz questão de vir a São José do Rio Preto. O Dia do Contador, que marcam para hoje, na realidade devia ser todos os dias. Tanta é a importância do profissional da contabilidade. É um profissional, uma das profissões que mais estão atuando no Brasil. E nós, diariamente, trabalhamos para enriquecimento do Brasil, para aumentar o produto interno bruto do Brasil. Dos 150 mil que estão em São Paulo, 4.500 eu cumprimento agora, porque eu deixo para eles um prestígio e com muito orgulho eu estou aqui junto a eles, parabenizá-los especialmente. Então, muito obrigado, senhor Manuel. Obrigado a você. Música Música Música